O Senhor é santo, só o Senhor é santo, meu Deus, eu agradeço o Senhor por estar na sua casa, eu agradeço o Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde com essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Graças Senhor Jesus por essa presença maravilhosa, obrigado Senhor Jesus por essa presença maravilhosa, obrigado Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estar na sua casa, celebrando mais uma mensagem da parte de Deus. Graças, obrigado Senhor Jesus, fala Senhor Jesus porque eu não sou capaz, mas é o Senhor que capacita. Graças, envia teu Espírito Santo para guiar essa mensagem, ó Pai, para que seja o Senhor a falar, porque a palavra não é minha, Senhor, a palavra é sua, ó Pai. Guia com potência, com amor, dá-me inteligência, dá-me discernimento nessa mensagem, ó Senhor, guia com teu Espírito Santo, para que possa falar nos corações que precisa escutar essa mensagem, ó Pai. Porque tudo é para a sua honra e tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças e paz amados e eleitos do Senhor, como é maravilhoso estar na casa do Senhor. Para falar da palavra do Senhor, para falar da palavra do Senhor, nessa tarde. Hoje nós vamos começar lendo Eclesiastes, o capítulo é 12, o versículo é 13 e 14. Aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Possamos ver que a palavra de Deus diz, que Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Hoje nós vamos falar de juízo, sempre nós queremos falar da mensagem de amor, da mensagem que Deus fala de amor, mas Deus também fala de juízo, fala de misericórdia, fala também de juízo. E nós não podemos pregar o evangelho que diz que Deus não julga ninguém, porque Deus julga sim. Hoje eu vou falar muito de juízo, do juízo de Deus, porque nós não podemos pregar só um lado da verdade. Porque quando nós pregamos só um lado da verdade, é heresia, porque é como um avião com duas asas e para equilibrar precisa das duas asas. Quando vai voar, então nós também precisamos pregar a Bíblia, as duas partes, a parte da misericórdia e também a parte do juízo. Não podemos dizer só que Deus ama, que Deus aceita, que Deus não condena, que Deus não julga. A Bíblia diz que Deus condena, a Bíblia diz que Deus julga. E nós devemos, temos o dever de pregar a palavra de Deus, que não é nossa, mas é do Senhor, do juízo. Hoje falaremos muito do juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver que em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 7, 6 e 7, diz assim Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Podemos ver que está dizendo de novo aqui que o Senhor temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Porque é muito fácil pregar o evangelho, aquele evangelho que agrada a todos, dizer que Deus não julga, que Deus é amor, que Deus aceita tudo. Que Deus é o Deus na inclusão, sim certo, mas quando nós obedecemos essa palavra, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, porque não se pode fazer teologia usando um só lado da verdade, devemos pregar os dois lados, os dois lados da verdade, porque tudo na Bíblia, nós podemos ver que tem os dois lados. Exemplo, nós somos salvos por graça, mas não podemos esquecer das obras. Porque nós somos salvos pela fé, por graça, mas a fé sem obras não tem efeito, assim como as obras sem fé também não tem efeito. E nós devemos estar atento em caminhar alinhado com a palavra, por isso não podemos pregar só que Deus é amor, que Deus ama tudo, que Deus não te deixa, que Deus não te abandona. E não, devemos pregar também que Deus não te abandona, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós caminhamos alinhado com essa palavra, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos a face do Senhor, porque Deus está muito interessado em salvar as pessoas, mas você precisa reconhecer que deve buscar a Deus, que você foi salvo por graça, que Jesus morreu por graça, que Jesus morreu por graça, mas você deve buscar a face do Senhor, que foi Ele que te escolheu primeiro. Mas você deve ter um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus não é uma entre tantas opções. Deus é único. Pensa num peixe, quando você pega ele e coloca fora da água, você sem Deus é igual a esse peixe fora da água. Você morre. Nós sem Deus não somos ninguém, Deus sem nós continua sendo Deus, nós sem Deus não somos ninguém, nós morremos. Muitos ainda tem essa visão romântica, que Deus aceita tudo. Muitos pregadores nem falam da santificação, Deus ama, Deus aceita, Deus acolhe, e onde fica a santificação? E o temor do Senhor? Não existe o temor do Senhor? As pessoas não temem o Senhor, porque falam que Deus aceita tudo, Deus aceita, Deus acolhe, mas não fala do juízo, não fala da santificação, Deus ama você, mas se você não buscar o amor dEle, Ele continua sendo Deus. Deus sem você continua sendo Deus. E nós temos essa obrigação de falar do amor de Deus, mas também falar do juízo de Deus, falar que Deus julga sim, que Deus condena sim. Depende das nossas obras, depende daquilo que nós estamos fazendo. Não podemos caminhar de qualquer maneira, porque se nós não pregamos o juízo de Deus, não pregamos também a santificação, porque caminha junto. Se ninguém está preocupado com o juízo, nem tão pouco vai se preocupar com a santificação. Quando começamos a falar que Deus é um Deus inclusivo, que aceita tudo, que Deus é amor, que Deus não te deixa, que Deus não te abandona, e se não falamos do juízo, da santificação, se não falamos do juízo, não falamos da santificação, e sem santificação, ninguém verá a Deus, por quê? Porque pecado não entra no céu, e nós temos os chamados a ser santos, nós somos crentes, descendentes de Abraão, nós temos um chamado a ser santos. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus, e quando nós pensamos no juízo de Deus, que Deus é misericordioso, mas também é justo, nós começamos a ajustar a nossa vida, a colocar a posse na nossa vida, porque nós não queremos cair nas mãos do Senhor, para ser julgado. Só quando nós estamos andando alinhado com a parola, que nós desejamos sim esse juízo de Deus. Eu sei que todos querem ouvir falar de amor, de aceitação, e ninguém quer ouvir falar de juízo, mas nós temos que ouvir falar muito de santidade, de juízo, de santidade. Devemos falar dos dois lados, é sempre, Jesus é Deus, mas também já foi homem, em carne e osso. Devemos estar atentos, porque quando teve aquele período do Covid, Fizeram um levantamento, E especialmente os americanos acreditam que o Covid-19 foi uma alerta de Deus, nós sabemos também que foi um alerta de Deus. E naquele período, eu pensava que as pessoas iam se colocar a posto, iam caminhar mais com Deus, iam ter mais temor, Mas parece que aqueles que tinham temor, passaram a ter mais temor ainda, Mas aqueles que não tinham, passaram a piorar, passaram a não ter temor nenhum. A coisa começou a piorar, porque passou aquele período, as pessoas se acomodaram de novo, Se esqueceram, que era sim um sinal de Deus, que era a mão de Deus sim, Dando um alerta, tipo, acorda, Acorda, Busque a minha face, Está chegando a hora do juízo. Outras pesquisas feitas em vários lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários lugares do mundo, As pesquisas revelam que mais da metade dos entrevistados, acham que existe o paraíso, o céu. Porém, menos de um terço reconhece a existência do inferno. Porque se a metade reconhece o paraíso, o céu, eu penso que essa outra metade deveria acreditar, né, no inferno, mas não. Foram menos de um terço que reconhece a existência do inferno. A maioria acredita no céu e poucos acreditam no inferno. E por não acreditar no inferno, vão levando a vida de qualquer maneira. Vão levando a vida de qualquer maneira, pensando que pode viver de qualquer maneira, que não vai haver juízo. As pesquisas revelam também que as pessoas não têm medo do inferno. Acreditam no céu e não acreditam no inferno. E não estão preocupadas com o juízo de Deus. As pessoas estão vivendo, como no tempo de Noé, não estão preocupadas com o juízo de Deus. Isso é muito sério. Porque as pessoas não estão lendo a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, vê que Deus é justo. Ele julga até os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso profundo, o nosso escondido. Aquele que nós somos é aquele que nós fazemos quando ninguém está vendo. Aquele é nós mesmos. Quando não tem ninguém vendo que nós fazemos alguma coisa, dizem não tem ninguém vendo. Deus vê. Até isso Deus vê. Nós devemos estar muito preocupados, sim, com o juízo de Deus. Porque o tempo está chegando. Está chegando a hora. Primeiro Pedro 4,17 diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A hora. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Que forte essa passagem. Que está dizendo que porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada a hora. Primeiro vamos ser julgados nós, aqueles que creem na palavra, aqueles que são filhos de Deus, aqueles crentes. Que recebeu nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que confessou com a boca. Que recebeu com todo o coração. Esses vão ser os primeiros a serem julgados. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Que tristeza. A Bíblia fala qual será o fim desses que não obedecem a palavra de Deus. E até o fim dessa mensagem eu vou chegar lá. Vejamos o que diz Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes serais julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. A Bíblia quando fala de medidas, está falando de julgar. Julgamento e medida é a mesma coisa. Porque a Bíblia fala muito em poesia, que é para memorizar de um modo mais fácil. A poesia na Bíblia facilita a memorização. Jesus disse isso em Mateus em poesia. Não julgueis para que não sejais julgados. Está falando da mesma coisa. Julgar e medir. É a mesma coisa. Porque o livro de Daniel quando fala das coisas da terra, ele fala em prosa. E quando fala das coisas do céu, fala em poesia. Então, a poesia na Bíblia, nos salmos, nós podemos ver que fala muito em poesia. Para a nossa memorização, fica mais fácil para memorizar, assim, as passagens da Bíblia sagrada. Vejamos o que diz 2 Coríntios, o capítulo é 10, o versículo é 12. Porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Porque aqueles que, medindo consigo mesmos, aqueles que se julgam, que julgam a própria causa. Porque tem pessoas que pensam que podem julgar a própria causa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar, ai, eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo. Então, já se julga santo. Exemplo, Deus está muito feliz comigo, eu não mato, eu não roubo, não. Então, é Deus que julga, Deus conhece o nosso profundo, o nosso escondido, nossos pensamentos. E está dizendo que é insensatez. Mas com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Porque muito compara, exemplo, eu comparo eu com eu mesma. Eu vou medir, medir eu com eu mesma, eu vou julgar, eu mesma vou me julgar. É insensatez. Eu não posso me julgar, porque só quem julga é o Senhor. Porque muitos pensam que tem pecadinhos leves e pecados grandes. Então, se não mata, não rouba, já se julga santo. Deus está muito feliz comigo. Não, tem muito mais na Bíblia que nós temos que colocar em prática. Tem muito mais que nós temos que aprender na Bíblia Sagrada. Não podemos avaliar a nós mesmos, medir a nós mesmos. Vejamos o que diz Apocalipse. O capítulo é 11. E o versículo é 1 e 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. E também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus. O seu altar e os que naqueles adoram. Mas deixe a parte do ato exterior do santuário. E não o messas. Porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calçarão aos pés a cidade santa. Podemos ver que está falando de dois, que Deus deu um caniço a João. João, quando Deus deu um caniço a João, Deus estava dizendo. Deu uma vara a João, estava dizendo. Messa cidade, estava dizendo, é hora de julgar. E aqui Deus estava dizendo para medir. Foi dado um caniço semelhante a uma vara. Também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus. O seu altar e os que naqueles adoram. O santuário de Deus está falando. Então, esses que estavam dentro, que ele estava dizendo para medir. O altar e os que nele adoram. Ele estava falando do santo do santo. Porque o santuário de Deus, aquela tenda que era o santuário de Deus. Era em três níveis. O pátio, que é o átrio. E o segundo nível, o lugar santo. E o terceiro nível, o lugar santíssimo. O santo do santo. Então, Deus estava falando. Esses que estão aqui no átrio. Deus estava falando, não mede. Mas deixa da parte, o átrio exterior do santuário. E não messas. Porque esses que ele diz, não messas. Que estavam fora, ali no pátio. Porque para entrar no santuário de Deus. Com o corpo, nós entramos no átrio. Mas com a alma, nós entramos no santo. Mas só em espírito, nós podemos entrar no santo dos santos. E muitos são aqueles que vão continuar a vida toda no átrio. Ali do lado de fora. Poucos terão a ousadia de entrar no santo. Mas no santo do santo, poucos entrarão na presença de Deus. O que separa o santo, dos santos, é só uma cortina grossa. Que separa para chegar na presença de Deus. Mas poucos são aqueles que vão ultrapassar essa cortina grossa. Que chega na presença de Deus. Porque ali só em espírito. Porque naquele período só entrava... Os sacerdotes entravam no santo. E os sumos sacerdotes entravam no santo do santo. Na presença de Deus. E aqueles que ficavam fora, eram aqueles impuros. Aqueles leprosos. É os que ficavam fora. Mas no caso aqui está falando, aqueles que não receberam o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não receberam a graça de Deus. Então, Deus estava falando para João. Mede o santuário. Disponha e mede o santuário de Deus. O seu altar e os que neles adoram. Porque os que estavam no santo, estavam adorando. Mas os que estavam no santo do santo, estavam na presença do Senhor. Adorando ao Senhor. Estavam em profunda adoração. Então, esses, mede esses. Porque muitos, quando falam do juízo de Deus, têm medo. Aqueles que não estão em santidade. Mas aqueles que estão vivendo em santidade. Que estão vivendo segundo a palavra. Esses desejam o juízo de Deus. Esses desejam sim que o Senhor julga a sua causa. Porque se há alguma injustiça, o Senhor vê. O Senhor conhece em cada detalhe. A Bíblia fala que nós temos que ter o desejo do juízo. Um exemplo é Jó. Jó, ele tinha passado por todas aquelas injustiças. Jó era um homem também de Deus. Jó adorava Deus. Era reto. Seguia os caminhos de Deus. E o inimigo atacou Jó. Para provar a fé de Jó. Então, nesse caso, essa pessoa deseja o juízo de Deus. Deseja ser julgado por Deus. Para quê? Para que o inimigo seja derrotado. Para que a justiça seja feita. Então, por isso, amados, nós devemos andar alinhados com a parola. Para que nós podemos chegar no dia do juízo. Que Deus julgará ter aquele desejo do juízo de Deus. Sabendo que Deus julga as nossas causas. Em tudo aquilo que o inimigo tocou. Que nós fomos injustiçados. O Senhor fará juízo também. Então, nós, por um lado, alguns devem ter medo do dia do juízo. Muitos têm medo. Outros devem desejar o dia do juízo ante Deus. Vejamos a coisa de Apocalipse, no capítulo 15. E o versículo é de número 4. Sim, Apocalipse 15, 4. Apocalipse 15, 1, 2, 3. Quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Pois isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vejamos, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É por isso que as pessoas que foram injustiçadas têm desejo dessa justiça de Deus. Têm desejo do dia da justiça. Nós sabemos que nenhum de nós vamos escapar desse dia do juízo de Deus. Todos nós vamos ser julgados. Cada um de acordo com as nossas obras. E por isso nós devemos estar atentos e andar alinhados com a palavra do Senhor. Porque nós desideramos esse juízo de Deus. Exemplo, Daniel significa meu Deus é juiz. Então, aquele que é injustiçado, é massacrado, deseja que venha Deus fazer a justiça. Vejamos o que diz Eclesiastes. O capítulo é 3. O capítulo é 3. O versículo é 14. A 17. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que o homem temam diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Pois não há tempo para, pois, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Deus está falando que julgará o ímpio e o justo. O justo e o perverso. E há um, em todo propósito e para toda a obra. Então está dizendo aqui que Deus julga-se em vir debaixo do sol, de que o lugar do juízo reinava maldade. Por isso Deus vem fazer juízo, porque no lugar do juízo reinava maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. Ainda há muitas maldades, amadas, amadas no mundo. Mas Deus julgará. E ainda é tempo das pessoas colocarem a vida alinhada com Deus. Mudar de direção. Porque nós podemos pensar que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus conhece o nosso profundo. Deus conhece cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. E se cai um, Ele sabe também. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E ainda há muita maldade sim no mundo. E Deus julgará. A Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dentes nesse dia. Por isso eu sempre prego o arrependimento. Que as pessoas se arrependam das maldades que fez. Das coisas que fez de errado. E coloca a vida alinhada com Deus. Porque haverá um tempo que não vai ter mais tempo. O tempo está chegando. Não podemos continuar vivendo como se a nossa vida aqui na terra fosse eterna. Não é eterna. A Bíblia diz que nós somos como uma erva que seca, murcha e cai. Mas o nosso espírito é eterno. E nós não podemos continuar vivendo uma vida de qualquer jeito. Não podemos viver, continuar ali fora no pátio. Porque em Apocalipse 11 diz que aqueles que ficaram do lado de fora foram aqueles que não receberam a graça de Deus. Mas o julgamento vai chegar. Porque há um santuário no céu. No céu há um santuário. Todos serão julgados. Estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está retornando para reivindicar o que é seu. O seu povo. Jesus está voltando para reivindicar o seu povo. E nós não podemos ficar de fora no átrio. Se você se encontra hoje no átrio, comece a entrar no santo dos santos. Comece a adorar esse Deus. Para que no dia do juízo, Deus possa achar graça em você e em mim. A justiça não é uma punição. É algo que Ele cobra de nós. Deus cobra de nós cada um dos nossos atos. Cobra de nós as nossas obras. Mas como eu disse, aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, esperam o juízo de Deus. Como uma reivindicação. Uma reivindicação de ver o inimigo derrotado. E Deus fazendo justiça, como fez na vida de Jó. Esse desejo que nós temos no nosso coração. Porque o juízo de Deus, para quem conhece a Bíblia e vive segundo a palavra, deseja que seja julgada a sua causa. Porque quando o Senhor fará justiça a seu povo, o seu escolhido. E é nesse sentido que João mede o santuário de Deus. Eles estão esperando pelo juízo, pela proteção de Deus, pela justificação determinante de Deus. Como todos nós estamos esperando. Todos nós estamos esperando para esse dia que o Senhor julgará. E aqueles que ainda estão, que não receberam o nosso Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador, faça hoje. Porque aqueles que estavam do lado de fora, que Deus disse a João, aqueles não meçam, eles estavam ainda do lado de fora, no átrio. Vejamos coisa disso, Apocalipse, O capítulo é 21. O capítulo é 21. O versículo é 8. Ah, agora vai começar a falar da segunda morte. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a partes que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Que tristeza! Mas Deus não quer isso para ninguém. Deus quer que todos o busquem, que todos procurem a face do Senhor, que recebam o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Porque é muito triste a segunda morte, o lago de enxofre, é tormento, é um lugar de tormento, é um lugar de ausência absoluta de Deus. Ninguém ainda passou pela ausência absoluta de Deus, só Jesus, o nosso cordeiro, na hora da morte, na hora da morte de cruz, que passou por esses minutos de ausência de Deus, esse pouquinho de tempo. agora, quem, as pessoas que não foram salvas, vai passar uma eternidade nesse tormento, e por isso nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, buscando a face do Senhor, para que podemos estar, reinar junto ao nosso Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está alertando, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós, para ser expostos à provas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Persevera, caríssimo, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar, até o fim, receberá a coroa da vida, ser fiel até a morte, e depois Deus ainda diz, quem tem ouvido ouça, o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano, da segunda morte. Aquele que buscar, o nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu com a boca, que confessou com a boca, recebeu com o coração, que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, e está dizendo que não sofrerá dano, da segunda morte. Só temos a agradecer a Deus, por essa palavra maravilhosa, que Ele deixou para nós, que já chegou em quase todo o mundo, ainda tem algumas partes do mundo, tipo a Síria, alguns outros países, que ainda não chegou a essa palavra, mas em quase toda a parte do mundo, já chegou a essa palavra, essa palavra que salva, a palavra da salvação, nós somos gratos a Deus, porque é como se fosse um alerta, a palavra de Deus, para que nós podemos ser salvos, para que podemos caminhar na via justa, no caminho certo, sem vacilar, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, olhando para a face do Senhor. em Apocalipse, voltando de novo ao 20, capítulo 20, o versículo é 6, 20, Bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte, na primeira ressurreição, sobre esse, a segunda morte, não tem autoridade, ou aleluia, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com ele, os mil anos, ou glória, que glorioso, que maravilhoso, bem-aventurados, e santo, aquele que, que tem parte, na primeira ressurreição, sobre esse, a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão, com ele, os mil anos, ou aleluia, glória a Deus, aleluia, que maravilhoso, aqueles que seguem, essa palavra, que vivem, em santidade, que vivem, por fé, que vivem, por obra, não verá, a segunda morte, e reinarão, com ele, os mil anos, junto com Jesus, que bem, são amadas, vale a pena, ser fiel, vale a pena, viver, essa palavra, na retidão, nos caminhos, de Deus, o mundo, não tem nada, para nos oferecer, nada, absolutamente, só essa vida, passageira, e euforias, porque o mundo, não tem alegria, o mundo, não tem paz, tem só euforia, e nós, queremos, reinar, com Cristo, estar junto, com Cristo, no santo, do santo, adorando, esse Deus, de contínuo, porque no céu, a adoração, é contínua, no céu, os anjos, adoram, de contínuo, dia e noite, um lugar, de paz, onde nós, vamos passar, a nossa eternidade, viver, para sempre, oh glória a Deus, aleluia, apocalipse 20, 14 e 15, então, a morte e o inferno, foram lançados, para dentro, vou ver se eu leio tudo, vou ler tudo, vou ler do 11, porque eu leio bem completo, o juízo de Deus, essa mensagem, o juízo de Deus, viu um grande, trono branco, e aquele, que nele assenta, de cuja presença, fugiram a terra, o céu, e não, achou lugar, para eles, vi também, os mortos, os grandes, e os pequenos, postos em pé, diante do trono, então, se abriram, livros, ainda, ou, ainda, outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos, foram julgados, segundo, as suas obras, conforme, o que se achava, escrito, nos livros, deu o mar, os mortos, que nele, estavam, a morte, e o além, a morte, e o além, entregaram, os mortos, que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo, as suas obras, então, a morte, e o inferno, foram lançados, para dentro do fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém, não foi achado, inscrito, no livro da vida, esse foi lançado, para dentro, do lago de fogo, é muito triste, amadas, viver uma vida, aqui, com, uma passagem, tão pequena, aqui na terra, com a salvação, que o Senhor, deixou aqui, para todos, enviou, para essa palavra, para todos, e passar, uma eternidade, no lago de fogo, hoje, eu estou chamando, uma reflexão, hoje, o Senhor, está chamando, uma reflexão, a todos, aqueles, que estão, escutando, essa mensagem, endirei, dos seus caminhos, coloca, aposta, a sua vida, se fez, tudo errado, até hoje, muda, tudo hoje, não, há mais tempo, hoje, nós estamos aqui, o amanhã, pertence a Deus, e Deus, está fazendo, uma chamada, recebe, o nosso Senhor, Jesus Cristo, como seu único Senhor, e Salvador, confessa com a sua boca, recebe com o seu coração, persevera, nessa palavra, estude, essa palavra, eu sei, que quando você, ouve uma mensagem, edifica a sua vida, mas daqui a pouco, você esquece, então, tenha uma vida pessoal, com Deus, buscando a Sagrada Escritura, lendo as Escrituras, examinando a Sagrada Escritura, porque é, para ter um contato, com Deus, pessoal, que nós, ouvir uma mensagem, é maravilhosa, eu ouço muitas mensagens, eu amo ouvir mensagens, ler a Bíblia, orar, estar na presença de Deus, mas quando nós, pessoalmente, nós examinamos as Escrituras, quando nós, pessoalmente, buscamos a Deus, é uma experiência nossa, e eu quero fazer um chamado, a você hoje, que está me escutando, tenha essa experiência com Deus, busque o Senhor, procure ler a Bíblia, escute mensagens também, eu estou dizendo, mas que mensagem, você esquece daqui a pouco, você 5% absorve, depois esquece, mas essa mensagem de hoje, eu sei que você não vai esquecer, porque é muito importante, está falando da eternidade, está falando de, de uma eternidade, não está falando dos nossos dias aqui na terra, que eu costumo dizer que, a nossa vida aqui na terra, é um passeio, mas o nosso Espírito é eterno, e nós queremos estar no Santo dos Santos, junto ao Senhor, adorando, em paz, com o nosso Espírito eterno, nós nos nascemos para, viver uma eternidade, no lago de fogo, do inferno, no enxofre, a ausência de Deus, amado, na ausência de Deus, como eu disse, nós morremos, na ausência de Deus, é tormento, ninguém ainda passou por essa ausência de Deus, só Jesus com a morte de cruz, e no dia do juízo final, eu creio, que Jesus, vai sair lágrimas do olho de Jesus, porque Jesus é bom, Jesus deixou essa palavra, e Ele incentiva todo dia, para que as pessoas o busquem, para que as pessoas, estejam interessadas na palavra, para que as pessoas façam boas obras, para que as pessoas tenham fé, então no dia do juízo final, aqueles que não obedeceram essa palavra, aqueles que, que não, escutaram a voz de Deus, é Deus que está falando hoje, eu não tenho capacidade nenhuma, de passar essa mensagem, nem de convencer ninguém de vocês, ninguém, é o Senhor que está falando, é chegada a hora, é chegada a hora, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, não faça como aquele ladrão, que na última hora, que ele se arrependeu, ali na cruz com Jesus, arrependa-se hoje, porque nós não sabemos, que hora o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos, e depois da morte, como eu já até preguei, aquela mensagem do Rico e do Lázaro, que depois que, aquela parábola de, de Cristo, que depois que era morto, ele se arrependeu, depois de morto, não dá amados, depois de morto, não dá para se arrepender, de mais nada, é agora, é hoje, porque depois ele queria, que Deus enviasse, algum morto, para avisar os parentes, para alertar os parentes, para não ir para, naquele lugar de tormento, mas nós devemos fazer, as nossas coisas, enquanto estamos vivos, exercitar a nossa fé, fazer a obra, porque a obra e fé, caminham junto, não existe fé sem obra, nem obra sem fé, muitos dizem, eu faço tanta obra, mas não tenho fé, ou alguns dizem, eu tenho tanta fé, mas o que você faz? Nada, Jesus te chamou para quê? Para ser uma pequena luz, Jesus é a luz grande, mas nós somos uma pequena luz, e aqueles que nos procuram, nós devemos estar ali, com uma pequena luz, para mostrar, aquela luz grande, para dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, mas nós estamos ali, aquela pequenininha luz, para dizer, ele é o caminho, é a verdade, é a vida, porque muitos não conhecem, muitos não conhecem a palavra, não tiveram oportunidade, nós devemos ter fé, evangelizar as pessoas, para que esse evangelho chegue, porque como uma semente, como aquela parábola do semeador, nós devemos semear, se cai no terreno rochoso, pelo caminho, naquela pessoa do coração duro, nós não podemos fazer nada, mas o nosso dever, é semear a palavra de Deus, depois tem aquelas, que caem no meio da pedra, aquela que, que começa com, com aquela coisa, ah, que maravilha, que começa a ir para a igreja, a adorar a Deus, depois não tem raiz, não cria raiz, porque caiu numa pedra, é aquele coração, que não está preparado, depois tem aquele que cai, a pessoa escuta a palavra, entende a palavra, as coisas do mundo, vem e sufoca a palavra, amado, as coisas do mundo, passa, as coisas do mundo, vão ficar tudo aí, nós não vamos levar nada, e as pessoas preocupadas, com as coisas do mundo, deixam sufocar a palavra, se afastam de Deus, até começam a falar, ah Senhor, dá-me uma casa, lá no mar, uma casa, lá no sítio, o Senhor dá a casa, o Senhor dá o carro, depois nunca mais vai na igreja, nunca mais pega a Bíblia, porque, pensa que já está bem, está confortável, mas, e quando o Senhor chamar, não está preparado, porque deixou sufocar, com as coisas, com as coisas terrenas, muito é com os trabalhos, se deixando sufocar, mas aquelas que caem na terra boa, e por isso que nós temos que semear, porque muitas sementes caem na terra boa, é aquela que dá, a trinta, a sessenta, e a cem por um, esses que são os adoradores, os verdadeiros adoradores, que buscam o reino de Deus, em primeiro lugar, porque sabem que todas as coisas, são acrescentadas, quem busca o reino de Deus, em primeiro lugar, essa é a sabedoria, esses são as pessoas mais sábias, que buscam as coisas de Deus, em primeiro lugar, porque quando nós buscamos, as coisas de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas, são acrescentadas, Deus nos faz prosperar, em tudo, e nos dá aquela paz, que só vem, de Deus, que o mundo, não pode dar, isso amados, é a parte principal, nós queremos estar, no santo dos santos, adorando o Senhor, em espírito e em verdade, aqui na terra, e depois, para sempre, em eternidade, adorando ao Senhor, junto aos anjos, no santo dos santos, e hoje eu te convido, se você está, no átrio, no corpo, coloca o pezinho, e vai no santo, é hora de ir no santo, de começar a adorar a Deus, depois dá outro passo, vai no santo do santo, na presença de Deus, na presença do Altíssimo, e Ele te dará paz, na sua vida, e Ele dará tudo aquilo, que você precisa, e te fará reinar em vida, e eternamente, viver na presença do Senhor, Amados, eu vou ler agora, para concluir, primeiro João, o capítulo 5, o versículo 4, que diz assim, porque tudo que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, senão aquele, que crê em Jesus, o Filho de Deus, oh glória, nós podemos vencer o mundo, aqueles que crê, em Jesus, o Filho de Deus, são esses, que vão vencer o mundo, que não vão passar, pela segunda morte, que vai reinar, com Jesus, os mil anos, Amados, pensa nessa, nessa palavra de hoje, que o Senhor me deu, é um chamado, é um chamado, a mudar de vida, é um encorajamento, aqueles que já estão, caminhando com Cristo, a continuar, perseverar, até o fim, para receber a coroa, da vida, é um chamado, ao arrependimento, aqueles que ainda, não começaram, a sua caminhada, na fé, é um encorajamento, aqueles que estão, caminhando, que estão desanimados, o Senhor está, chamando de novo, está levantando, o Senhor também, é juiz, mas é misericórdia, e a misericórdia, significa, levantar aqueles, que estão caídos, e o Senhor, quer levantar, aqueles que estão caídos, o Senhor, quer chamar, aqueles que estão perdidos, quer chamar, ao arrependimento, aqueles que estão, no pecado, a mudança, de vida, e aqueles, que estão, já caminhando, com Deus, que já estão, no santo, do santo, que continue, adorando, e adorando, e adorando, e adorando, esse Deus, Deus, porque, ele é digno, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor, aquele que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou você, que criou a mim, o criador, de todas as coisas, Deus, Deus está te chamando hoje, coloque, a sua vida, alinhado, com a minha, palavra, glória a Deus, aleluia, e eu concluo, com essa palavra, que criou a terra.